Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rise of Kingdoms. E hoje eu vou contar pra vocês um segredinho sobre o evento Caça História. Se você não conhece o evento Caça História, esse evento aqui, no qual você vai ter alguns martelinhos pra poder fazer escavações e encontrar prêmios. Então se você quer saber o segredo, você já sabe que tem que estar inscrito no canal e com as notificações ativas pra nunca perder nenhum vídeo. E obviamente dá os likes nos vídeos pra que o YouTube entenda que você quer saber o que rola nesse canal aqui. Então bora lá! Nesse evento aqui, você tem vários outros prêmios, se você quer saber quais são os prêmios que tem no solo onde você tá no momento. É só você clicar aqui nas recompensas que ele vai te mostrar. Mas você escolhe também um prêmio especial pra poder encontrar naquele solo. Então por exemplo, no solo atual eu posso escolher qualquer um desses prêmios pra estar aqui. Os melhores são as plantas, obviamente, de preferência essas plantas aqui que só vêm nesse tipo de evento. Essas outras aqui você consegue num caruaque, num macerola, alguma coisa assim. Essas duas plantas, por enquanto, eu não estou muito enganada só nesse evento que elas estão vindo no momento. Pra esse solo eu vou escolher aqui o de velocidade e margem de infrataria, que eu ainda não tenho esse daqui. Os outros épicos eu tenho já todos, tirando esse daqui que não tenho especializado. Mas eu tenho ele mesmo assim. Então eu vou selecionar esse aqui. Nos solos que são múltiplos de 5, você pode escolher um equipamento lendário. Equipamento não. Fragmento de equipamento lendário. 8 fragmentos que você pode escolher. Então você escolhe a recompensa que você quer. E daí, quando você clicar aqui em cavar, ele vai embaralhar todas as recompensas. E você tem que encontrar. Pra cada quadradinho desse aqui que você abrir, você vai gastar um martelinho. E vai depender da sua sorte pra você encontrar o prêmio. Só que, esses martelinhos, pra você obter eles, você tem 3 formas. Coletando a natureza, derrotando bárbaros e derrotando forte bárbaros. Pra cada uma dessas formas, você só tem 10 chances. Quer dizer, 10 chances não. Você vai receber 10 martelinhos. Então, o total pra cada edição do evento, você recebe 30 martelos de graça só. E em cada solo, você tem 26 desses quadradinhos aqui. Ou seja, com 30 martelos. Se você for muito azarado, já no seu primeiro solo, você pode gastar 26 desses martelos pra poder encontrar a sua primeira planta. Pra passar pro segundo solo e não conseguir nada. Conseguir só 6 fragmentos de planta épica. E parar por ali. Então, qual que é o ideal pra se fazer? Se você é free to play, você não quer gastar nada no evento. Acumule martelos por alguns eventos. Que foi o que eu fiz. Vocês podem ver aqui que eu tenho 110 martelos. Eu não comprei com gemas, eu não comprei no pacote, não comprei nada. Esses 110 martelos são de acumulados de eventos passados. Que eu não fiz o evento exatamente pra poder acumular esses martelos. E ter a certeza que eu vou chegar pelo menos no solo número 5. Ou talvez até mesmo no solo número 10. Dependendo da minha sorte. Sem ter que gastar mais por isso. Aproveitando o máximo, tirando o máximo proveito desse evento. Então, se você é free to play, não gasta os seus 30 martelos. O mínimo, assim, seria fazer o evento sim, evento não, evento sim, evento não. Pra poder ter mais chances. No meu caso, eu acho que tem uns 4 ou 5 eventos que eu não participo. Teve alguns que eu nem... Eu acabei, por falta de tempo, não fazendo os fortes bárbaros. E os bárbaros e tudo mais. Daí eu não consegui tantos martelos quanto eu poderia. Mas aí eu acumulei esses 110 martelos e resolvi fazer o vídeo aqui pra vocês contando esse segredo aí. Porque eu vejo muita gente chorando, frustrada, que não consegue passar dos níveis. Mas é porque você faz muito afubadamente. Tem outras formas de você conseguir o martelo também. Você pode comprar o martelo com gemas. Ou comprar o pacote aqui da Arqueologia Ampla. Eu acho que é o nome do pacote. Só que o pacote eu acho ele muito caro pra pouco martelo que você recebe. Exatamente pra desincentivar os Patreon aí a ficar comprando esses martelos. Mas bom, agora que a gente já explicou, vamos ver na prática o evento, né? Vocês vão me dar sorte. O like dá muita sorte. Então dá o like aí. Pra eu poder encontrar esses fragmentos logo. E quem sabe já conseguir a planta e forjar esse equipamento nesse mesmo vídeo. Que é o objetivo. Então bora lá. Ah, segundo. Nada, mas olha só. Material, material é bom. Ó, mais um pouquinho de material. Mais material. Mais um pouco de material. Eita, cadê o meu? Não, eu não quero material. Eu quero fragmentos. Jesus, eu vou gastar tudo. Não vou chegar nem no cinco. Não vai ter valido de nada. Jesus amado. Tá aqui, eu tenho certeza. Não, tá nesse aqui. É que tava nesse aqui. Não, tava... Aí, ó. Eu sempre soube que tava nesse aqui. Eu queria gerar essa expectativa em vocês. Na realidade, é porque você não deu o like. Pelo amor de Deus. Me dá esse like aí. Pra eu poder já encontrar rápido no próximo solo. Então vocês viram. Eu encontrei. É... Eu posso trocar a qualquer momento aqui o que eu quero. Eu continuo querendo a velocidade de marcha de infantaria. Porque me infantaria, Jesus amado. Tá se arrastando. Então eu vou cavar novamente. Segundo solo. Vamos encontrar rápido. Se eu não deu o like, dá o like. Pelo amor de Deus, moço. Ou moça. Ou senhor. Senhora. Aí. Era uma... Desculpa, senhora. Me desculpa, senhora. Agora que você deu o like, então... Bora lá. Não, agora que tá com o like, a gente veio, sei lá, três... Opa, chavinha de equipamento. Estoco. Estoquinho. Estoco. Não, não foi. Ah. Foi sim, é. Que... De repente, estou retardada aqui. Então foram 30... É... 30... 30 chances, é. 30 martelos. Eu ainda tô no solo 4. Imagina se esse fosse o único evento que eu tivesse coletado. Eu não teria chegado... Ainda não teria chegado na planta lendária. Então por isso que é muito importante que você acumule alguns martelinhos aí. Pra poder chegar aí no solo de multíduo de 5. Então bora lá. Eu já não sei mais o que fazer pra ter mais sorte nessa bagaceira de evento. Vocês podem ver que é bem complicado. Apesar de, tipo assim, os prêmios não são ruins. 8 horas de aceleração. É... Bastante material. Mas se você não acumula martelo, olha só. Você pode ter um azar desse daqui. Foram 24 martelos pra encontrar 6 fragmentos. Obviamente são 6 fragmentos. Aí a gente já tá aí com... Quanto? 6? 18 fragmentos dessa planta. E eu cheguei aí no solo ímpar. E foram 40... Peraí, eu tinha 100... Ah, quase 50 martelos pra poder chegar lá. Por isso que eu falo evento sim e evento não. Provavelmente você consegue ter certeza que você vai chegar aí no solo de número ímpar. E aqui é a hora de escolher o equipamento lendário. O equipamento lendário que eu vou escolher é o... O elmo da infantaria. Por quê? Uma que o... Os coletes eu já tenho. Porque nos outros eventos eu peguei aqui os aleatórios, né? Quer dizer, aqueles de caixinha de escolha ou o seu... O seu elmo, seja logo o que for, eu já tenho. Então tá faltando ainda 10 capacetezinhos pra poder ter algum capacete lendário pra poder forjar. Não sei quando é que eu vou forjar isso, mas faltam mais 10. E faltam também mais 20 calças. Quer dizer, 20 não, né? Dependendo do que eu quiser. Oito eu já consigo aqui fechar, mas calça não é o que eu tô pensando no momento. Eu vou no elmo da infantaria. Que é o que eu escolhi pra esse evento especificamente. Não sei quando é que eu vou forjar, não sei quando é que eu terei material suficiente pra isso. Mas escolha as choices, como diria uma amiga minha. Então vamos tentar ter sorte de encontrar isso rápido. O lendário é mais esculturas, é mais fragmentos do que os épicos. São oito fragmentos, ainda melhor, olha só. Pra você que sempre gastou tudo, nunca chegou no número múltiplo de 5. Ele é todo douradinho, tá gente? Também nunca tinha chegado antes. Bora lá. Nossa senhora. Não faz isso comigo não. Aí ó, nem demorou muito. Aí ó, já temos aqui oito fragmentos lendários e ainda tem aí 50 martelinhos. Eu vou continuar. Poderia parar, mas vou continuar pra ver se eu consigo. Apesar de que, né, é o último pra poder ter a planta completa desse daqui e já forjar aí. Então, bora lá. Pra gente poder pelo menos forjar essa planta aqui nesse vídeo e fechar com chave de ouro. O resto talvez eu guarde... Ah, nossa, na segunda! É porque todo mundo deu like, todo mundo tá assistindo. Deu like. Ah, 47. Eu vou parar aqui e vou guardar pro próximo evento. Porque eu não vou forjar tão cedo assim a planta épica e os... Não sei. E eu já não tenho mais certeza que eu vou chegar, entendeu? No solo... Eu acho que 7, 8, 9... É isso. Mas aí talvez eu não tenha martelos pra poder encontrar o lendário, não. Vou esperar o próximo evento. No próximo evento eu faço bagulho. Vamos aqui forjar a plantinha rapidinho. Né? Continuam com essas energias e vibrações positivas que vocês deram até o momento. Pra gente conseguir a especialização aqui nos cicatrizes do vento. Onde você ganha 8% de velocidade de marcha de infantaria. Que o meu, o Constantino, tá precisando muito pra arca de amanhã. Bora lá. Pelo amor de Deus. Cruzando o dedinho e falando do estoco. Todo mundo aí na energia do estoco. E tem material? Tenho? Pode forjar? É isso que eu tô falando, gente. É a força do like, do estoco, do pensamento positivo e do amor. Eu amo vocês. Eu amo vocês, gente. Isso é amor. Infantaria, obviamente, né? 8% de velocidade de infantaria. Especializado por infantaria. 10,5% de velocidade de marcha da infantaria. Meu Deus, olha só. Quanto herói pode ser afetado por isso. Eu queria agradecer a minha mãe. Que sempre acreditou em mim. O meu pai também. E vocês. Principalmente vocês. Agora eu não tenho onde colocar. Aí é que tá, hein? Porque eu não vou querer tirar o Delany do Constantino. Só na área que a gente tira esse Delany daí. Onezinho também. Vamos deixar com o Richard por enquanto. Né? Durante o dia a dia. E na área que a gente coloca lá no... E o que tava aqui vai pra onde? Eita, nós. Vamos deixar aqui com o... Cadê o moço? Que na realidade esse daqui vai receber o... Eita, ele já tem uma. Agora que danou de vez. Oi, moço. Você já ouviu falar da palavra do bandeirinha? Não? Cadê o... No, cal, cal. Vai lá. Cal, cal. Tu ganhou uma bandeira nova. Não tem com quem vou deixar a bandeira. Eita, nós. Mas é isso. Um beijo pra vocês. E eu vejo vocês na próxima. Muito obrigada por assistirem aqui. Não esqueçam, né? De verificar se você deu a energia positiva dando like. E de assistir os outros vídeos do canal também. Beleza? Lembrando que tudo isso que eu falei também tá disponível no nosso site. Que tá aqui na descrição. Tem lá muitas informações muito legais pra vocês. Beleza? Tchau.